O lance que todo vascaíno odeia Prepara pra mandar esse vídeo aqui pra aquele seu amigo Quarta de final da Libertadores de 2012 Jogo de volta dentro do Pacaembu Mando de campo do Corinthians Naquela época os dois clubes dividiam as atenções Do futebol brasileiro, tanto é que o Corinthians E Vasco tinham sido o primeiro e o segundo Colocado do Brasileirão 2011 Eram dois dos melhores times do Brasil na época Que saudade poder falar isso do Vasco No jogo de ida dentro de São Januário A partida terminou 0x0 E agora no jogo de volta dentro do Pacaembu Podendo mudar tudo O Alessandro recebe a bola, chuta no Diego Souza Que sai totalmente livre com o goleiro Só tá ele e o goleiro, ele corre meio campo inteiro Sozinho, é só fazer O gol da Cássio Ele bate e o Cássio pega Meu Deus do céu, velho Esse lance foi tão impactante na história do futebol brasileiro Que depois dele o Corinthians foi campeão da Libertadores Pela primeira vez na sua história Foi campeão mundial em cima do Chelsea De lá pra cá ganhou mais dois ou três brasileirões Se eu não me engano E enquanto isso o Vasco foi pra Série B mais 18 vezes Foi o Diego Souza Na moral, custava fazer o gol